Sou mais a adormecer, pra sonhar com um anjo descendo do céu Basta você perceber, que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus, e a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar, lado a lado vamos caminhar Tudo de ajuda você é precisar, dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus